Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até desistir, mas depois vai ligar Então toma, quem confia? Já foi! Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 vem! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Ó, guys, quem quiser entrar aqui no csgol.net Cupom Profit te dá 40% de bônus Chama! Cupom Profit! Profit 40% de bônus no csgol.net Toma, toma! Tá live, bora! Tá muito feliz Só um só, eu vi Só um já deu pio daqui Smocou lá Que isso? Sanduíche, sanduíche Morreu, morreu o sanduíche Peguei É, lío, banil, banil, banil Nossa, tá todo mundo meado Tem cabeça não Tomou, 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 tomou Olha o Salo, pique no leão Nada B, nada B, Salo Tem, tem meio Smocar o L Tá, tem baixo ali, ganha O cara tá marcando meu pique L no shift Pode me tragar a merda, cuidado Entra o Liga, Liga 1 Tem um L, um L, um L Vai, troca Um, liga um L Dormi às 6 da tarde Acordei às 6 da manhã, velho 12 horas Bastante sono, né? Soninho Quase, boa, boa, boa Cozinha dele Peguei um Cozinha Peguei mais um Cozinha Rato, rato, rato Podendo um Rato Pode ser, pode ser E tem um aí Sentido B Caiu, tá de Alp Um só De Alp Ah, não tem Matou Matou Ah, mano Eu, eu vou bloquear, velho Ah, turma game aí Tem caverna, velho Então não tem ninguém tapete Existe um dos caras viram B, velho Existe Ah, não Peguei um palácio C4 Peguei, peguei ele Contra a liguei, tá só Dentro do bombe C4 tava palácio Tava Ah, ele deu um fake, mano Eu acho que tem B só Não vi nada com caverna Tem B Tem um B Nada rápido Tá, tá Boca no tapete Tá cravado tapete Caiu agora Vai cair Caiu, caiu Cara, ele tá lindo do bombe Ah, e tem um Van com a C4, velho Mi A do 1, viu Tá Sombra Sombra, sombra Mais um Mais um sombra aí É o mercado Peguei sombra Cuidado, costa Mercado Boa, Gabriel Sem info, tá, gente? Entrando Boa Areia, areia Morreu Pode passar, pode passar Peguei ele Pô, tá, hein, palácio Tá pra você Oi, meu chapa Ah, não, velho Então toma Então toma, né Apagou a janela Apagou a janela A only way a janela, tá Cuidado aí na hora de abrir Tá, janela, janela Eu tenho que pegar a C4 Porto A Mano, é um mercado A M P, vou ter palácio Peguei o mercado Ah, CT, 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 CT Ele comeu fogo Fogo, fogo, fogo Presente, professor Presente Boa Boa Debaixo, turma Debaixo aí, ó Vivi, tu tá indo de lado pra default, Vivi Então, de lado Você atestou, Felix Caralho, Vivi Você tá sem ângulo Ainda abri primeiro que os caras, pô Guys, B é minha Eita, pô Plantei no caixa de fogo Não plantei pra liga Eu na liga já Tá onde? CT, CT, CT Tá fechado Não tá pra ter Morto, cabecinha Dois cabecinhas Ai, plantei, ok Acabou a baladeira Ai, véi Ninguém vê o CT, cara Esmocou pra sair Caverna, Alp Sem carroça, né? Tô no L aqui, véi Alguém olhando pra lá Tenho meio, mano Muito meio Eu quero ir pra sair Não tem smoke pra liga Não, ele é meu Ele é meu Na boca do L Peguei um Brincadeira Peguei cadeira Moça Peguei mais um B Caverna, entrou Caverna 1 Mordo, morto sanduíche O último era do meio Bora Pode abrir Cabecinha morto, né? Menos 99 Com um HS É menos 9, não Vê Peguei um É outro Não vi nada Ele tá lá Caio, liga Tá, cravar em você Salto 1 1 1 1 1 1 Pegou onde? Fogo, fogo, fogo Jungle é alto Eu dei um passinho pro lado, velho Tem um aqui Um tapete Tá passando Passando Só tetris não Pode passar É Peguei tapete Boa, boa Era alto caverna Era alto caverna Tá lá agachadinho, pô Tem entrado no chio Cuidado do sanduíche Pode ter voltado Pode não? Tenho voltado agora Tá aqui, tá aqui Tá aí, cravado em mim Eita Nossa, velho Arriscou Arriscou Tá bom Tá bom Rato nada L Pô, smoca a liga aí Planta pra liga Não dá? Dá Dá De foco Ai, ele veio Ah, velho Fiquei Time Boa, pegou um Bora, vamos Trás-a-liga Vai ter um score de dar TST TST Alguém tem smoke Pra VL, cara VL Tomei do L Olha isso Ué Tá certo Peguei o CT Palácio, palácio Morri Nossa, palácio, morto, boa Aqui, Jonathan 2x1, gente Liga, liga Liga, liga Uh, vamos Bora, porra Boa, né Dois, dois, dois debaixo da liga Dois debaixo da liga É, um carroça, alt Tem aqui Tem, tem Tem, tem Tem aqui, Sal Tá Passou um Um passou, peguei o segundo Passou L Peguei Tem do bomb Não Acabou, acabou Meu Deus Passou L Passou L Passou L Peguei um B Cuidado aí Você sabe o Torrado, tá É, tá C4, você tá ali Porto, meio C4, minha C4, minha Noscou o carro de janela Embaixo da janela Ai Janela Com meu Liga 1 É, você e o Saul aí C4 é nosso aqui Ele pode voltar A e caverna Meu, meu, é todo meu, mano Tá aqui Tá aqui Terra Vou só beitar ele Deixa ele passar Não tem nem tempo mais Deixa ele passar É isso É GG agora, hein Vamos, vamos Morou, palácio Pode ter areia Pode ter caberra Mas tem rato A B tá ali Viu, Gabriel Viu, Gabriel Viu, Gabriel Vai, vai, vai Só mais, só mais Exatamente Não, fizeram uma smoke aqui, velho Boa 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 Vamo, vamo, vamo Meu amigo Essa aqui vai dar três pontos Be my heartbreak Be my one-on-one Be my only one You're my only love Be my heartbreak Be my one-on-one Be my only one You're my only love Message Hit me now If you get the message Who are you texting? If I meet and then Who are you texting? Hit me back I hope you get the message